Vamos precisar de mandioca. Eu usei três pedaços como esse, tá? Pequeno, né? Tão grande. Vamos ralar pré-cozida. Tá, a gente já terminou de ralar. Vamos precisar de um pouco grande, né? Eu ralei. Pode ser de saquinha também. Colocamos na... A mandioca vamos levar numa panela. Vamos precisar de 250 ml de leite. Deixa eu adicionar aqui pra vocês. Uma xícara e um pouquinho, o máximo. Cinco colheres de sopa de açúcar e duas colheres de sopa de margarina. Vamos levar no fogo. Já fazendo aproximadamente, ou em cinco minutinhos, é o suficiente. Esse é o ponto, tá? Feito isso, vamos colocar essa massa. É uma delícia. Vocês vão amar. Posso precisar de amendoim a quantidade que vocês preferirem, tá? Aqui tem 100 gramas. Vamos machucar. A gente tendo de machucar, fica assim. Um segundo, vamos colocar por cima. Se vocês preferirem, pode deixar só a mandioca com o coco, tá gente? A sobremesa é uma delícia. Apertamos pra... Feito isso, vamos levar na geladeira aproximadamente uma hora. Como fica bonito, gente. Já retirei da geladeira. Tá? Vamos enrolar. Olha que maravilha, gente. Ó, o chocolate derretido. Vamos colocar por cima. Vamos lá. 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 Obrigado.